Então vamos aqui falar com o pastor Emílio Garofalo. Pastor Emílio, boa noite. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo. Boa noite, Lázaro. Uma honra estar aqui contigo de novo. Boa noite também a quem nos assiste. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho. Pastor Emílio, vamos falar sobre sofrimento. Por que o sofrimento existe? Essa é a pergunta, né? Eu creio que todos os seres humanos já experimentaram sofrimento em alguma medida. Algumas pessoas passaram por enormes tragédias. Outros nunca experimentaram sofrimentos tão profundos assim. Mas lidam com as pequenas dores do cotidiano. Sejam dores emocionais, sejam situações físicas, sejam sonhos não realizados. O fato é que alguns diriam que viver é sofrer. Até de uma maneira um tanto dramática, às vezes. Mas a pergunta que muitas vezes a gente não faz é Tinha que ter sido desse jeito? Muitos assumem que a ideia é Não, o mundo é um lugar sofrido e sempre foi assim e sempre será assim. Mas a Bíblia ensina algo diferente. A Bíblia, para começar, ensina que não foi sempre assim. Antes da queda, antes de Adão e Eva escolherem desobedecer a Deus e comerem daquele fruto, a vida não tinha sofrimento. Nem sofrimento humano, nem sofrimento animal, nenhum tipo de sofrimento. Porque o pecado não tinha entrado no mundo. A Bíblia ensina que naquela ocasião em que Adão e Eva desobedecem a ordem de Deus, o pacto de Deus, ali entra o sofrimento, ali entra a morte, ali entra a dor em todos os níveis. E por causa disso é que nós, todos os seres humanos, todos os descendentes de Adão e Eva, a humanidade espalhada pela terra, nós vivemos num mundo quebrado ou caído. Nenhum de nós experimentou ainda o que é viver num mundo sem dor, porque nós nascemos num mundo em guerra, num mundo rebelde contra Deus. Então, em diversas maneiras isso acontece. Seja sofrimentos que vêm pelas enfermidades, seja o sofrimento das separações, o sofrimento dos abusos, o sofrimento da saudade, tudo isso acontece porque o mundo é quebrado. Entenda, com isso é muito importante fazer essa diferença. A Bíblia não ensina que cada dor que você tem é por causa de um motivo específico, como se fosse uma espécie de um karma ou alguma coisa assim. De, ah, se eu estou sofrendo essa enfermidade é porque alguma coisa eu fiz. O pessoal pensa assim, né? A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina que nós vivemos num mundo de dores. E é um mundo onde sofrimento acontece. E aos nossos olhos, muitas vezes, sem uma razão específica. É interessante que nas Escrituras nós temos o caso de um justo, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, Jó, que sofreu. E, por vezes, as pessoas, quando relacionam um sofrimento a uma causa, podem olhar para Jó e perceber que Jó se perguntou a causa do seu sofrimento. Como Jó pode nos ensinar a respeito e sobre esse sofrimento? Maravilha. Jó é a mais famosa das histórias. Tem outras também, mas Jó acho que talvez seja a mais conhecida, porque o livro todinho gira em torno disso. Talvez quem está nos assistindo nunca tenha lido isso, mas procura numa Bíblia, seja online, seja onde for, numa que você tenha em casa. Leia essa história, ela é muito interessante. Ela mostra um homem que está passando por um sofrimento que ele não consegue encontrar a causa. O Senhor Deus permite, a história conta para a gente, permite que o diabo toque a sua vida, ele perde os filhos, ele perde as posses, ele perde a saúde. E ele olha para a sua vida e ele não entende por que isso está acontecendo. Ele não consegue olhar e falar, ah, é porque aquele dia eu esqueci de fazer tal coisa, ou porque eu fiz tal coisa errada. Aparecem uns amigos que vêm para consolá-lo, mas eles não ajudam muito, não. Esses amigos começam a falar assim, Jó, se tu está sofrendo, é porque alguma você aprontou. Alguma você aprontou. Confessa logo, Jó. Diz logo o que você fez. Porque eles têm essa visão muito mecânica da vida, como se a vida fosse uma matemática. Você fez o bem, a coisa anda bem. Você fez o mal, a coisa anda mal. E a Bíblia ensina para a gente um mundo muito mais complexo que isso. Muito mais cheio de nuances. Muitas vezes nós sofremos porque estamos num mundo sofrido mesmo. Não é porque algo específico aconteceu. E muitas vezes pessoas passam pela vida assim quase que sem sofrer nada. E a gente fala assim, que vida mansa, que vida tranquila. Como que Jó sai disso? Não é porque Jó descobre qual foi o erro dele e remedia o erro e aí Deus o abençoa. O tempo todo Jó sabe de duas coisas. Uma, Deus segue sendo bom. E duas, Deus segue sendo justo. E Deus sendo bom e justo, eu confio nele. Eu não sei porque isso está acontecendo. Eu não sei se isso vai passar. Eu não queria que fosse assim. Mas Deus segue sendo bom e Deus segue sendo justo. Eu vou ter que confiar nesse conjunto de verdades. A lição de Jó fica bastante clara com a sua fala. Mas nós temos um outro livro também na Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, que também fala sobre essa matemática muitas vezes incompreensível da vida. Às vezes a vida, as pessoas pensam que é um videogame. Se você fizer meia lua, estrela, meia lua, né? Você vai conseguir... Vai ter o combo e derrotar o chefe, né? O líder. Mas a vida não é assim. Qual lição, então, o livro de Eclesiastes pode nos trazer sobre o sofrimento? O livro de Eclesiastes é outro que é profundo demais. E ele foi escrito por um homem muito sábio chamado Salomão, já no final da vida, refletindo sobre essa confusão mesmo que é a vida. E uma das coisas que Eclesiastes faz é complicar um pouco o nosso entendimento. Porque o autor muitas vezes fala pra gente, a gente acha que a vida é simplinha. Se você se comportar bonitinho, Deus tem que te abençoar e tudo vai andar bem e tudo vai sair bonitinho que nem você quer. Se você fizer coisas erradas, sua vida vai ser horrível. E Salomão fala, não é bem assim, não. Eu já vi homens bons e justos morrendo cedo. Eu já vi homens perversos vivendo muito e cheios de bens. A vida no mundo caído, ela não é ainda o tempo do julgamento. Ela não é ainda o tempo da justiça plena. Essa justiça plena vai vir no futuro, no próximo mundo. O mal vai ser punido de uma vez por todas, é o que a Bíblia diz. E todo bom ato, toda boa obra vai ser recompensada pelo Senhor. E é na próxima vida, em novos céus e nova terra, em que viveremos finalmente uma realidade onde o mal, onde não existe mais mal, onde tudo anda bem, onde o sofrimento acaba. É possível parar de sofrer? Eu pergunto isso porque existem algumas ideias, algumas teologias, que até ensinam que se você tiver determinadas atitudes ou determinada fé, você será liberto do sofrimento. É muito comum mesmo esse tipo de ideia. Inclusive, de vez em quando eu conheço algumas pessoas que falam assim, ah, eu já fui crente. Às vezes conheço no consultório médico, na rua, e a pessoa fala, eu já fui crente. Ih, eu estava curioso, né? Por que você saiu? E muitas vezes a história é a seguinte, a pessoa fala, ah, eu fui para a igreja porque eu estava com um problema de saúde, e alguém me prometeu que se eu fosse para a igreja, eu ia ser curado com certeza. Ou então alguém diz assim, ah, eu tinha um tio que estava muito doente, ou meus pais estavam se separando, ou alguma coisa, que se eu fosse para a igreja, Deus ia resolver para mim. Sabe o que aconteceu? Eu fui e Deus não resolvi, não resolveu, saí da igreja. Era mentira. Evangelho é falso. As pessoas dizem esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas não foram apresentadas para o verdadeiro evangelho. Elas foram apresentadas para um falso evangelho que prometia o céu na terra, por assim dizer. Que prometia que vir para Jesus significa que ele vai livrar você de todos os problemas. E a Bíblia não promete isso. Pelo contrário, a Bíblia fala que seguir a Jesus é entrar por uma porta estreita, é andar por um caminho estreito. Que seguir a Jesus pode custar, inclusive, uma má compreensão e até o abandono de muitos familiares que vão falar, você está louco. A Bíblia de Jesus fala que alguns vão ter que deixar pai e mãe para segui-lo, deixar amigos, deixar posses. Porque seguir a Jesus não é para a gente ter uma vida sem problemas. É para a gente ter o perdão dos nossos pecados. É para ter salvação no sangue dele. E sim, algo muda em relação aos problemas. Não é o fim deles. Mas é o fato de que agora eu sei que mesmo o meu sofrimento, ele está debaixo do cuidado de Deus para mim. E que mesmo que eu tenha uma enfermidade, mesmo que eu perca o meu emprego, mesmo que muitas coisas ruins aconteçam, Deus continua me amando, Deus continua sendo bom e Deus está cuidando de mim. E de alguma forma isso vai glorificar Jesus e me ajudar a crescer. Então, se o sofrimento é uma realidade de um mundo caído, se não é possível viver nesse mundo sem sofrimento, sofrer é inevitável e Deus não nos promete livrar do sofrimento através da mensagem do Evangelho. Como então eu devo encarar o sofrimento? As pessoas que estão nos assistindo agora, de que maneira elas podem, as pessoas que estão em casa, de que forma elas podem achar esperança no meio da dor? Perfeito. Eu creio que elas devem se voltar para Deus. Isso é algo muito claro. Quando a gente está numa situação difícil, nos voltemos para Deus. Mas não porque Deus necessariamente vai resolver o nosso problema. Ele pode resolver. Ele faz o que Ele quiser. Às vezes Ele resolve. Mas porque muitas vezes o sofrimento é, usando uma frase de um escritor chamado C.S. Lewis, o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus para acordar um mundo que está entorpecido. Muitas vezes a gente está vivendo e a gente está considerando só a vida aqui no dia a dia. A vida é comer, dormir, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. E Deus às vezes dá uma chacoalhada na gente para falar assim, escuta, Você já considerou que essa vida curtinha aqui de 70, 80 anos, ela é só um pedacinho da sua existência? Que depois tem mais? O que você está preparando para quem é? Usando uma frase bíblica, seu louco, essa noite pedirão a tua alma. E se você morrer hoje? Às vezes o sofrimento serve para acordar a gente. Falar, puxa vida, minha saúde não é tão forte quanto eu pensava. Eu achava que eu tinha uma saúde de ferro. Olha eu aqui com o coração dando problema. Olha eu aqui com os rins parando. Olha eu aqui com algo que os médicos nem descobrem o que é. Isso serve para acordar a gente, para pensarmos sobre Deus, para pensarmos sobre o pecado, para pensarmos sobre Jesus Cristo. Deus muitas vezes usa o sofrimento para chacoalhar a gente. Então, você que está me ouvindo, essa é uma recomendação que eu faço. Que você se volte para Deus. Seja para se aproximar dele, seja para amá-lo mais, seja para que o sofrimento do tempo presente seja colocado em perspectiva. Porque essa é uma outra perspectiva belíssima que a Bíblia traz. Paulo nos fala que o sofrimento do tempo presente, e Paulo sofreu muito, tá? Paulo sofreu naufrágio, prisão, açoitamento, calúnia, apanhou. Mas Paulo fala, eu sei que o sofrimento que eu tenho agora não se compara com o que eu vou ter depois. Vendo em perspectiva o sofrimento que a gente tem, e não é minimizando o que você passa. Colocando em perspectiva, o que são 20 anos de sofrimento, de dor crônica, diante de uma eternidade com um corpo refeito, um corpo incorruptível? O que são 15, 20 anos de sofrimento pelo mal que fizeram contra você, em comparação a uma eternidade de vendo a justiça vencendo, o bem avançando e todo o mal sendo punido? Então, o sofrimento nos dá perspectiva também. Para essa pessoa, imagina essa pessoa que está nos assistindo agora em casa, se olhando para aquela câmera, imagina que essa pessoa agora, ela entende que precisa voltar-se para Deus, ela entende que o seu sofrimento está conduzindo ela a olhar para o alto, mas o que ela precisa saber acerca de Jesus, acerca do Evangelho, acerca da salvação, para que agora ela possa abrir a sua mente para a verdade. Um erro muito comum quando as pessoas começam a pensar sobre Deus é pensar o seguinte, eu preciso acertar a minha vida, e aí Deus vai me aceitar. Eu preciso corrigir meus maus caminhos, e aí quem sabe Jesus goste de mim. Eu preciso me comportar bem, e aí quem sabe Jesus me receba. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a maravilhosa e boa notícia de que Deus veio na nossa direção. De que Deus veio para salvar pecadores mesmo. Se você está percebendo que você precisa de um novo caminho, que você precisa de Jesus Cristo, você não precisa resolver 5 mil coisas antes de vir. Venha. Venha a Cristo, creia nele, ame-o, e ele vai, claro, aos poucos, ajudando você a lidar com a sua vida, seus erros e mudar coisas. Bem praticamente falando, você precisa conhecer Jesus. Você pode fazer isso agora, pegando uma Bíblia e lendo a Bíblia, em particular, pegue para ler um dos Evangelhos, talvez Mateus, Marcos, Lucas ou João, procura lá no índice que você encontra. Mas, de uma forma mais duradoura, você precisa, além de ler por si próprio, você precisa que alguém te explique, te ensine, te ajude a entender. Por isso eu recomendo que você procure uma igreja próxima a você, mas uma igreja que ensine a Bíblia. Vai lá, visita e percebe. O que esse pessoal está fazendo? Eles estão explicando a Bíblia para a gente? Eles estão falando de Jesus? Ou estão falando de um monte de outra coisa, mas de Jesus ninguém fala? Então, vá atrás disso. Procure alguém, um pastor, alguém que já seja mais experiente. Não é porque alguém melhor que você, mas é alguém que já está mais tempo andando com Jesus, que possa te ajudar a entender e aprender essas coisas também. Amém. Então, você que está nos assistindo, a mensagem do Evangelho, liberta mentes e corações. Se você se voltar para Cristo, se você for com o coração quebrantado, com o coração contrito, Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Então, volte-se para Cristo. Ele está aberto para te salvar.